Tô muito satisfeito, tem até o queijo rapaz, esse queijo é bom, tô vendo que tá aqui, é bom, ó aqui ó, moringa, taradão, saúde do homem, saúde da mulher, melco, babosa, ó tem tudo aqui viu, pimento, saco de lixo não, pega aí o saco de lixo aí ó, pega o saco de lixo aí não, tá precisando não? Belmiro, e na hora de pagar as compras aqui na Multiloja Tapete Belmiro, como é que é Belmiro? Ainda dividimos as suas compras em três vezes, sem juros no cartão. Não, três vezes sem juros, sem juros, aqui na Multiloja Tapete Belmiro, não acredito. Vem pra cá, não fica de fora, só meu aí com o teu, vamos pagar aqui, não vem que não tem mais ó, tá tico barato todo dia, Multiloja Tapete Belmiro, vem, não vem que não tem mais. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, que a sorte chama, a chama. Você compra barato todo dia, é aqui, é aqui, fecha lá, fecha lá, olha ali ó. Fecha aí, fecha aqui ó, a pimentinha barata aqui, ainda convidando você aqui pra fazer aquele churrasco, comer aquela pimenta, o queijozinho, ó, ó o queijo aqui, o cliente que acabou de chegar aqui. Ó, Bissouza, onde é que você encontra barato? Multiloja Tapete Belmiro, aqui ao lado da Fundação Bradesco, no estacionamento Tático, na Ceilândia aqui, barato todo dia, não vem que não tem mais.